Que bom que você chegou Trazendo um sorriso De melhor amigo Sorrisos são bocas em flor Tão bom Ter você do meu lado Com jeito de apaixonado Pra gente dividir indivisível Sonhar aquele sonho quase impossível Seja como for Foi bom Você ter chegado Assim meio inesperado Eu tava perdido Trancado sozinho Contando as gotas da dor Que bom Que você chegou Trazendo um sorriso De melhor amigo Sorrisos são bocas em flor Tão bom Tão bom Ter você do meu lado Com jeito de apaixonado Pra gente dividir o indivisível Sonhar aquele sonho quase impossível Seja como for Se você me chama Eu vou Eu vou Se você me pede Eu sou Seu melhor amigo Responda ao sorriso Sorrisos são bocas em flor Agora que a chuva passou Agora que a chuva passou Das nossas sementes Corações e mentes Algo de novo brotou Algo de novo brotou Seu melhor amigo Responda ao sorriso Sorrisos são bocas em flor 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 Obrigado.